Bom, em primeiro lugar, a pessoa que não tem a certidão de nascimento, o registro civil, ela não pode acessar a nenhum direito, a nenhum benefício. É praticamente como se ela não existisse para a sociedade brasileira. Então, a certidão de nascimento é a porta de entrada para acessar aos direitos, aos programas sociais de governo, à plena cidadania. Sem certidão de nascimento, não há cidadania. Presidente, por favor, eu queria que a senhora explicasse para a gente o que é esse conceito de subregistro de nascimento. É a crista que não foi registrada? Subregistro é uma situação que a gente ainda vem tentando erradicar no Brasil, de que a gente ainda tem pessoas que não conseguem ter acesso a esse registro civil de nascimento. Então, você tendo uma subnotificação dos nascimentos, uma situação de subregistro, você não consegue identificar os cidadãos que fazem jus a direitos, fazem jus a essa cidadania plena e que ainda não existem para o Estado brasileiro, como a ministra colocou. A senhora falou a respeito da importância de colocar o nome do indígena. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. O nome indígena, ele é um direito, aliás, todo cidadão tem direito de registrar o seu filho com o nome que ele achar melhor conveniente. O nome indígena, ele muitas vezes vem a partir de uma relação de identidade cultural com determinadas situações que os indígenas têm e eles querem expressar essa identidade cultural a partir do registro dos seus filhos com aquele nome indígena. Isso é permitido por lei, é assegurado por lei e muitas vezes isso acaba não acontecendo porque os cartórios não sabem como fazer. Então, a gente está ajudando e orientando a garantir esse direito. Isso está na cartilha, inclusive? Está na cartilha, inclusive. Presidente, qual é o Estado que mais sofre com esse tipo de problema de não ter registro? É o Estado Norte? A região Norte, sem dúvida nenhuma. A região Norte, sem dúvida nenhuma, por conta e em razão do difícil acesso de órgãos públicos às terras indígenas, às aldeias. Muitas vezes a gente tem situações e tem terras indígenas e aldeias que são acessadas quase que exclusivamente pela FUNAI e pela Saúde Indígena, a antiga FUNASA, e hoje a gente quer ajudar isso a se equacionar, nem que o Estado não chegue até as aldeias, a gente tem que fazer com que os indígenas cheguem até os cartórios para ter acesso a esse registro. E as ações que serão feitas, então, na região Norte para diminuir esse número? É, a gente, como foi colocado pela Secretaria de Direitos Humanos, alguns municípios foram escolhidos para terem início nessa ação dos mutirões, das oficinas, e a gente está começando por essas regiões onde a gente tem o maior nível de problema. Então, a região Norte, com certeza, vai ser priorizada nesse processo. Quanto é o valor de investimento que vocês anunciaram aqui, que vai ser utilizado nessa etapa? Olha, os valores, eles constam da nossa cooperação, mas assim, a gente já vem implementando, aportando um número de recursos cada ano maior, a gente conseguiu aumentar o número de mutirões que a gente fez de 2012, a gente aumentou em 2013, agora a ideia é que com essa cooperação, com os dois recursos somados, aí a gente possa melhorar a nossa ação. Até agora já foram aproximadamente quase 20 milhões aplicados, desde 2004, nestas ações para erradicar o subregistro e a ausência de certidão de nascimento das nossas crianças, de zero até 10 anos. E esse termo de cooperação com a FUNAI, ele se aproxima de mais 700 mil, porque ele vai ser uma ação muito focada, vai ser focada em 69 etnias, em 45 municípios, então vai ter um trabalho bastante dirigido, porque é aí que se concentra o maior número de crianças indígenas sem certidão de nascimento. Ministro, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a expectativa do governo de chegar a menos 5% de registros, de subregistro. Olha, nós estamos muito otimistas pelo trabalho realizado, pela curva que nós tivemos de 2002 até 2012, nós baixamos de 20 para 6,7, portanto houve uma redução para praticamente quase um terço do nosso subregistro. Teve o trabalho do ano passado, que foi muito intenso, e tem este trabalho que nós vamos intensificar e direcionar agora, em 2014. Então, eu estou absolutamente convencida que nós vamos poder erguer essa taça, né? Ao final de 2014, nós vamos ter, erguer a taça de erradicação definitiva do subregistro, da falta de certidão de nascimento para as nossas crianças. Ministra, eu tive um probleminha aqui com o meu microfone. A senhora poderia falar de novo da importância da certidão de nascimento, por favor? A certidão de nascimento é a porta de entrada da cidadania. Quem não tem certidão de nascimento não pode acessar aos seus direitos, não pode tirar nenhum outro documento e não pode se beneficiar. É quase como se a pessoa não existisse oficialmente. Portanto, a certidão de nascimento é a porta de entrada. E nós temos que garanti-la a todos os brasileiros e brasileiras, seja lá onde este cidadão estiver. Obrigado.